O supermercado fica na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira e a tentativa de assalto ocorreu por volta agora das 10 horas da manhã. Uma funcionária foi baleada na altura do joelho e foi socorrida por outro funcionário que trabalha aqui nesse local. Ela está no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. A gente vai conversar agora com a Polícia Militar porque até agora tem as buscas sendo realizadas para tentar encontrar dois suspeitos na aspirante do bom. Correto, Nayara. Era por volta de 10h30 da manhã. Dois suspeitos chegaram aqui no supermercado e numa motocicleta um deles desembarcou. Ele estava de um terno preto, desceu até dentro das imediações da área do cofre dessa empresa e então local onde ele possivelmente rendeu uma funcionária. E a partir disso, não sabemos ainda em que momento, estamos ainda levantando informações. Houve um disparo de arma de fogo lá dentro dessa área próxima ao cofre que veio a lesionar, veio a vitimar uma das funcionárias aqui do local. As informações são que teriam sido dados disparados, sete tiros. Então, o que vocês conseguiram checar é que uma pessoa só foi ferida por essas balas. Apenas uma pessoa foi ferida pelo infrator. O infrator feriu uma das pessoas, um dos funcionários do local. E a partir disso, ele não conseguiu levar o dinheiro do local aqui. Ainda estamos trabalhando com as informações, como eu disse, são informações apenas preliminares. E ainda não temos ainda as certezas sobre as questões de assalto ou se foi outro tipo de tentativa de crime. Ainda estamos elucidando essa situação. Os dois criminosos teriam sido vistos em uma moto. Eles fugiram desse veículo que foi furtado aqui em Pouso Alegre? Correto. A suspeita é de que a motocicleta que foi utilizada durante a ação criminosa, ela tenha sido roubada na data de ontem, certo? Aqui próximo ao bairro Canadá. E nós estamos trabalhando as informações para levantamento dos eventuais suspeitos. A gente também conversou com algumas das vítimas. Isso porque as pessoas saíram desesperadas aqui no momento. Eles contaram que muitos se abaixaram enquanto estavam dentro desse hipermercado. E enquanto isso, quem estava do lado de fora também tentou se esconder dentro do carro. Você estava fazendo compras quando, de repente, foi surpreendido. Eu estava no caixa ali. Quando eu vi os caras entrando, eu me escondi no banheiro. Ali que tem chave. Eu e umas meninas. E elas trancaram. Mas foi apavorante. Você já tinha passado por uma situação como essa? Não. Principalmente aqui, né? Pouso Alegre. Nunca. Quantos tiros a senhora escutou? Sete. Sete tiros. Depois, quando que vocês se sentiram seguros para sair do banheiro onde vocês estavam escondidas? De olho. Aí eu ouvi o barulho da polícia. Aí eu abri a porta, né? Estranquei a porta e saí. Eu fiquei preocupada que eu pedi para o meu vizinho me trazer aqui no mercado e ele ficou no carro. Eu falei, pronto, né? Mas graças a Deus ele se escondeu. Estou vendo a situação do nervoso até agora. Até agora. Até agora. Foi muito apavorante. O perito da polícia civil está recolhendo as cápsulas das balas de tiros que foram dados aqui na área externa do IP Mercado. Segundo uma análise inicial, elas aparentemente são de uma pistola 9mm. Só que o trabalho da perícia é que vai apontar todas as informações oficiais. A polícia penal também chegou até o local. Nós tivemos informações da polícia militar de que a bala que atingiu a funcionária desse IP Mercado ela foi então disparada pelos criminosos. Ou melhor, pelo criminoso que estava lá dentro do IP Mercado. Mas que depois teve aí os tiros disparados também por um policial penal que estava à Paisana e também por um policial militar da reserva. Que estavam aqui no momento quando aconteceu a tentativa de assalto. Esse é o Lucas Ribeiro. Ele é policial penal. E vindo para a Pouso Alegre numa transferência recente de apenas dois dias ele acabou ajudando então a tentar intervir nessa ocorrência. Você viu o homem sair armado aqui de dentro do IP Mercado e tentou interferir? Exatamente. Ele veio correndo, eu escutei. Eu estava parado no carro junto com a minha esposa. A gente estava indo para fazer compra. E no momento que a gente chegou a gente viu um zoom, zoom, zoom. Aqui na portaria alguns clientes. Uma movimentação estranha. E eu falei, estava com a minha arma. Falei assim com ela, olha. Pega as suas coisas e fica abaixado. Está acontecendo alguma coisa no mercado. Ela estava dentro do carro. Ela estava dentro do carro. Nós dois estávamos dentro do carro. Está acontecendo alguma coisa dentro do mercado. Que eu vou lá para ver. Coloquei a minha arma. Coldrei a minha arma. E saí para verificar o que estava acontecendo. Foi nesse momento que eu fui verificar o que estava acontecendo. Eu vi mais gente correndo de dentro do supermercado. Então se aqui tinha um A5. A pessoa saiu muito mais gente lá. E eu voltei para trás do meu carro. Falei com ela, fica dentro do carro abaixada. Nesse momento eu comecei a escutar uns disparos ali em cima. Parece que é o escritório deles ali. Eu também não conheço muito bem. E eu vi escutando alguns disparos. E foi nesse momento que eu escutei alguns disparos. Que eu estava abaixado atrás do carro. E eu vi o meliente correndo. Logo em seguida, ato contínuo, ele já veio correndo. Um homem de terra armada. Um homem de terra armada. Aí vi que ele identifiquei que ele estava com uma arma na mão. E ele efetuou um disparo para cima. Foi nesse momento que eu tentei contê-lo. Ele efetuou um disparo, mas não foi aí que eu consegui contê-lo. Ele saiu correndo em direção à rua e invadiu o rumo ignorado. Então na verdade aqui na área externa nem houve troca de tiros. Você tentou direcionar um tiro para imobilizar ele e ele acabou fugindo. Ele efetou a princípio. O que eu me lembro foram dois tiros. Ele efetou um tiro para o alto e ele atirou de costas contra mim também. Para tentar me atingir. Porque ele viu que tinha outra pessoa armada também no mercado. Ele efetou um tiro para o alto e ele atirou de costas contra mim também.